Mi bemol opa Lá menor Fala galera mais um pedido dessa vez o hino do Flamenco vamos tirar o hino do Flamenco de ouvido bora lá vamos ouvir esse maravilhoso hino que todo mundo conhece o Flamenco vamos lá já vamos tirar eu vou pegar esse tou aí até no Si bemol dá o Si bemol né vamos ver Mi bemol opa Lá menor no final eu tento tocar a latosa assista até o fim lá bemol diminuto né já vamos tirar esse tema aí vamos lá galera essa é uma introdução vamos lá tirar isso aí já vamos ver é um cromático né isso aí né ó diz qual o hino que você mais gosta que vão tentar tocar tal na 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 a na 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 não 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 nem Come in. I don't wanna. Ah. Ah, ah, ah. É isso aí Agora eu vou com o tema Ele é de condição Uma vez Flamengo Não faço, né? Quem não conhece essa melodia, né? Lindo, né? Eu tô falando, galera Em questão de música, tá? As pessoas dizem Ah, o hino da Flamengo Mas, é Eu acho Eu vejo a música em si É muito legal, entendeu? Cada um tem o seu time Então eu não torço Mas a música é muito massa A música em si As composições Os arranjos É lindo demais, tá, pessoal? É muito rico esses hinos Muito rico Esse hino já, uma vez Eu já tinha colocado Agora eu tô lembrando ele aos poucos, né? É muito conhecido, né? Legal Faz assim, ó Hey Manu 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 É vencer Vencer E lá Seja no mar Vencer 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 Ah Mai Face Flamengo 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 Eu não lembrava dessa parte. Eu não lembrava dessa parte. Eu não lembro 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 dessa parte. Ela vai repetir a mesma coisa. Eu não lembro dessa parte. 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 Eu não lembro dessa parte.